Jataisinho. Trigésima nona Festa Julina de Jataisinho, de seis a nove de julho, na Praça Freitimótio, dia nove, Walter e Banda, Banda Sobrinhos do Velho Dani, Banda Máquina Mara, Coleto e Gabriel, e João Vítor e Gabriel. Fala moçada, a gente é dupla Coleto e Gabriel, e a gente tem um encontro marcado pessoal de Jataisinho, dia nove de julho, espero todos vocês lá. Pra vocês lá, nossa cidade aí, tamo junto, festa junina, o pau vai quebrar no domingão, e vai ser mais ou menos assim. Passou da meia-noite, eu viro o lobisomem, tome, 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 tome. Alô galera de Jataisinho, toda a região, aqui é o João Vítor, aqui é o Gabriel, e dia nove de julho, o lobisomem, mais que confirmado, foi um show maravilhoso pra vocês, então, perca tempo, já garante espaço. Jataisinho, nossa terra querida.